Maiara! Maiara! E onde você está, Maiara? Oi, senhora! Me chamou? O que está acontecendo? Ai, que bom porque você chegou. Eu já tenho todo o plano na minha cabeça. Vamos, nós não podemos demorar, viu? Nós temos que ir antes que ele chegue. Mas, senhora, eu não posso te acompanhar. E você disse? O que você está falando, Maiara? Não se preocupa, tá? Com mim você pode ir, vai! Nunca mais esquecer o que você fez por mim. Obrigada, tá? Obrigada. Muito obrigada mesmo, você é uma ótima amiga, tá? Tá bom, tá tudo bem. Agora vai! Seja livre! Ai, que eu vou ser livre? Ai, graças a você, obrigada! Ai, senhora, vai, vai! O que você tem esse vibe? Nossa, vai é lugarinho, hein? Você está pensando em ir abandonar? É isso? Ai, eu não quero acreditar. Eu não consigo refazer isso comigo, não é, não? Desculpa aqui, você é minha credência. Deixa eu falar, é tudo para uma explicação. Eu não quero saber, eu já ouvi demais! Por favor, me solte, me solte! Eu só ia me dar um passeio, eu não vou pra mudar nenhum! Você acha que eu sou estúpido, Lívia? Você acha que eu não percebi que você ia fugir? Por acaso você precisa de bala para passear? Para eu, pessoal, meu amor, me deixe em paz! Eu só quero ir embora! Você me tomara pela amicina! A sua família vive bem por minha causa! Por isso, porque eu faço tudo por você! Ai, não, 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 não! Eu morro uma chiquiana, a culpa é minha! Minha mãe diz que ela vai... Ah, você achou mesmo que ela não ia me avisar, Lívia? Ah, não faz essa carinha não, Lívia! Tá tão decepcionada! Ah, muito obrigada, Mayara, por tudo! Nunca vou esquecer o que você fez pra mim, ó! Todinha! Ai, Lívia, na verdade eu te acho muito patética! Por que você tá falando direito comigo, Mayara? A gente era amiga! Ah, Lívia, por favor! Você é ridícula! Você acha mesmo que eu ia te ajudar? Tendo um homem igual o Rafael e fica aí se sentindo sofrida! Olha só, meu amor, o que ela ia fazer? Não, 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 não! Viu só como a gente disse? Olha só todo esse dinheiro dentro da roupa dela! Ela tinha intenção de levar todo o seu dinheiro dentro da roupa dela! Que coisa feia, hein, Lívia? Então quer dizer então que você queria me deixar sem nada? Eu quero que esse assunto se encerre aqui agora! Que você guarde todo esse dinheiro onde você achou! Por favor, Rafael, antes de ir embora! Vamos, sem conversa! E tem mais! A partir de hoje vocês vão inverter os papéis! Você fica no lugar de Mayara e a Mayara fica no seu lugar! O que você fez comigo vai sair muito caro pra você! Olha só, Mayara! Trate bem de trocar essa porta! Não deixe ela sair de forma nenhuma! Porque se eu ver ela tentando escapar de novo, eu não sei nem do que eu sou capaz de fazer! Vem! 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 Como assim? Por que você tá falando? Você tá achando que é uma piada? Agora chegou a sua vez ser empregada e eu, a toma da casa. E olha pra mim, você gostou? Ficou muito melhor em mim, você não acha? Mas você me traiu. Foi tão fácil te enganar, minha querida. Olha só, ele é muito ruim. Você não sabe o que ele é capaz. Se você acha ele ruim, é porque você não me conhece. Vai, veste essa roupa logo e vai me servir. Vamos? Eu não tenho todo o tempo do mundo. Desculpa, eu só vim deixar essas coisas pra vocês, tá? Ah é, melhor eu vim, né? Sabe de uma coisa? Eu tenho um roxo na sua cara. Você não tem móveis mesmo. Outra coisa, aprenda. Os favores precisam de privacidade. Agora vai, vai procurar alguma coisa pra você fazer. Não se atreva a falar assim comigo. Eu não tirei essa autorização. E desde quando uma criada, igual você, precisa me autorizar pra eu falar alguma coisa? Não é verdade, meu amor? Sim, é exatamente o que você é. Uma criada. Agora vai, some da minha frente. Por que você não é nada? Chega, meu amor. Você poderia estar na cozinha, trabalhando. Agora vai, vai lá fazendo essa comida. Eu não tô acreditando nisso. Vou dar um jeito de sair daqui. O que é que é essa comida eficiente? Não, ela tem apelido. Não tem que você poderá ser mais eficiente, hein? É, mas até que tá asco perfeito. Mas sabe o que tá faltando? Um sorriso nesse seu rosto. Vamos e... Agora sim. Ficou muito melhor. Ah, então demorou muito. Vai, traga de servir essa comida logo. A comida não está pronta. Você pode esperar? Peraí, você tá me conquestando, é isso? Eu vou providenciar. Espera. Traga a água lá. Que seja. É, como é lenta, hein? Eu... Eu não tô acreditando. Senhora? Senhora Mayara? 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 O que que você colocou? Vamos só, Nilson. Vai, Dilma, vai no quarto. Ai, meu Deus, vamos abrir mais isso. Eu vou ter que dar um jeito de sair daqui. Olha só, Dona Maria, o Raul já sabe de tudo. O quê? O que que você tá falando? Eu preciso sair daqui. Olha só, a gente tem que mudar esse plano porque ele descobriu. Então a gente tem que pensar no plano B. Mas o que que a gente vai fazer? Olha só, a gente tem que fingir pra ele que eu traí a sua confiança. Que nós não somos amigas. É só assim pra você sair daqui. Eu não. Mas a gente tem que sair daqui. Isso é muito perigoso. Ai, eu tenho uma ideia. Mas peraí, você tá vendo isso aqui? O que que é isso? É um sonho muito valente. Você coloca uma gotinha na vida dele que ele vai apagar. O que será que isso vai dar certo? Você precisa confiar em mim. A polícia tá chegando! Ai, corre! Ai, me solta! Me solta! Você não vai ficar sem, eu vou voltar! Ou não você ir embora? A ping, eu vou voltar! Vamos lá! Pai! Pai!